Na vida, estamos sempre entre erros e acertos. Aprendemos muita coisa e uma vale a pena compartilhar. Coloque o seu coração em tudo o que faz. Ensine e aprenda com amor. Se apaixone e se entenda sempre que puder. Tente mais, acerte mais, se dedique mais, tome coragem. Com garra você vai mais longe e seguirá em frente. Alguns imprevistos acontecem, mas a alegria está sempre à nossa volta. Não se arrependa do que fez. Escreva sua história sem pontos, só com vírgulas de realizações. E se for escrita com o coração, ela terá valido a pena. Quem escreve uma história de carinho e atenção Sabe que o que vale vem do coração Então vem, vem pro Super Pão O Super do Coração Super Pão 90 anos Uma história feita de coração pra você. Tchau Tchau